Bora crescer no Instagram? Bora aumentar o número de clientes e seguidores? Olha esse vídeo. Aumentar o número de seguidores da sua página através de anúncios patrocinados. É, é isso mesmo. A MetaEdge, através do Instagram e do Facebook, acabou de atualizar o seu gerenciador de anúncios. Agora você consegue realizar campanhas levando um público novo para a sua página do Instagram e motivando ele a te seguir. Quer ver como é que está? Olha só aqui em cima. Antes tarde do que nunca. Você, no objetivo da campanha, abrindo o gerenciador de anúncios no Facebook, você sempre vai escolher o tráfego, a opção tráfego. E logo após, e o mais importante, na página seguinte, você escolhe aqui o perfil, exatamente o perfil do Instagram como conversão, como objetivo principal. Então isso fará com que as suas campanhas, os seus anúncios, aparecerá no Reels, no Stories, no Facebook, e o objetivo ao clicar no anúncio vai ser direcionado para o seu perfil. Então, a tática e a dica é o quê? Mantenha uma bio mais agradável, mais atrativa e que motiva, através da sua linha inicial no feed, os fixados, a conversão desse novo seguidor, desse novo cliente a apertar a sua página e começar a engajar, começar a consumir o teu conteúdo. E antes que você fale que já tinha esse objetivo, não. Isso é específico para quem tem o hábito e o costume de seguir novas páginas. A atualização fresquinha. Segue a dica, bora a decoração.